Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nathan Costa está confiante, de que a atuação de Suryan pelo Botafogo Paraíba, será forte na Série C 2023 Nathan Costa, é mais uma contratação do Botafogo Paraíba para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023. Em ritmo forte de preparação para a terceira divisão nacional, Belo busca apagar os péssimos resultados do primeiro tempo. Elenco renovado e trabalho do técnico Suryan, o meia Nathan acredita que o desempenho na competição pode ser promissor. Série C, faltam três amistosos pela frente. Dois contra o Campinense, e um contra o Santa Cruz, mas quando se trata dos confrontos com a Raposa, Nathan é direto. O alvinegro da Estrela Vermelha, só tem que pensar em vencer, as provas estão aí para serem superadas, o Campinense é um grande rival do Botafogo Paraíba, acho que será um bom teste, e temos que vencer sempre o Clássico. Não importa se é par, ou ímpar, você tem que vencer. Vamos ficar atentos a isso nesses dois amistosos, concluiu. Belo estreou na Série C do Brasileirão no dia 2 de maio, contra o Operário Paraná, em João Pessoa. O jogo aconteceu no Almeidão, em João Pessoa. O 3B Sport venceu Botafogo Paraíba com 3 a 0. Visão geral da privacidade, este site usa coquiz, para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível.